Sejam bem-vindos. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal perguntando sobre o artigo 29, se o INSS iria pagar o oitavo lote agora no mês de maio. Nós até fizemos um vídeo mês passado sobre o assunto, mas como saiu o calendário de pagamento, nós resolvemos fazer este vídeo. Também, confira o calendário de pagamento da revisão de até R$ 20.000 para beneficiários do INSS. Como falamos, é sobre o artigo 29. Vejam que o oitavo lote dos atrasados da revisão do acordo referente a benefícios concedidos com erro de cálculo começaram a ser pagos pelo INSS. No Brasil serão 422.176 pessoas com 539,1 milhões de reais. Então, muita gente será beneficiada. Receberão, portanto, a oitava parcela os segurados que tiveram os benefícios cessados ou suspensos que tinham idade entre, vejam bem, 46 e 59 anos, em 17 de abril de 2012, independentemente do valor atrasado devido pela Previdência Social. Na época, o cidadão tinha entre 46 e 59 anos, isto em 17 de abril de 2012. Já começaram os pagamentos no último dia 4 de maio. Hoje é dia 6, foi anteontem, segunda-feira, dia 4, começaram os pagamentos. Vejam que para finais 1 e 6, a partir do dia 4 de maio, já foram pagos. Finais 2 e 7, dia 5 de maio, também foram pagos. Finais 3 e 8, recebem a partir de hoje, dia 6 de maio. Finais 4 e 9, recebem a partir de amanhã, 7 de maio. E finais 5 e 0, recebem a partir do dia 8 de maio. Este é o calendário oficial. Vejam quais segurados terão direito ao pagamento desses atrasados. Tem direito os segurados que tiveram pensão por morte, auxílio-doença previdenciário, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente previdenciário, auxílio-doença por acidente de trabalho, auxílio-acidente e pensão por morte por acidente de trabalho, liberados com erros de abril de 2002 a agosto de 2009. Esses serão os segurados que terão direito. Agora o oitavo lote, que começou a ser pago segunda-feira passada, dia 4 de maio. Vejam que além disso, os pensionistas cujos benefícios são derivados desses benefícios, que falamos anteriormente, também estão incluídos no acordo que ficou conhecido como revisão do artigo 29. Isso foi um acordo entre INSS, uma associação de aposentados e o Ministério Público Federal. O acordo corrigiu erros do INSS nos cálculos de benefícios, o que provocou milhares de ações judiciais. E o governo negociou com os aposentados para pôr fim a essas pendências judiciais. À época, milhares de benefícios por incapacidade apresentavam erros. Vejam que quando foi calculada a média salarial, em vez de descartar os 20% menores contribuições, os servidores do INSS levaram em conta todos os recolhimentos realizados pelos trabalhadores. Portanto, os benefícios saíram errados e valores menores do que deveriam ter sido pagos. A questão foi na hora de conceder o benefício. O cálculo não descartou os 20% menores benefícios. Foi calculado um todo. Isso fez com que o valor do benefício do cidadão caísse. Em alguns casos, caiu muito. A negociação entre o governo e o representante dos aposentados, no entanto, priorizou primeiramente os mais idosos com valores baixos e pagamentos ativos nos primeiros lotes. Sobre o próximo lote. O nono lote será pago para os segurados que possuem até 45 anos, com direito a até R$ 6.000,00, com crédito a ser feito em maio do ano que vem, maio 2021. Isso para o nono lote. O que começou a ser pago segunda-feira passada foi o oitavo lote. Por fim, os que tiverem atrasados acima de R$ 6.000,00, os valores sairão no mês de maio de 2022. Essas são as datas oficiais. Calendário de pagamento da revisão do artigo 29 de até R$ 20.000,00. Este, que começou a ser pago segunda-feira passada, dia 4, é o oitavo lote. Vejam que no país serão beneficiados 422.176 pessoas, com um total de R$ 539.100.000,00. Nós vamos deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.